Música Bem vindos a mais do Chapéu do Presto No programa de hoje eu trouxe o Conan Omnibus O quarto volume dessa coleção que a Mythos está trazendo Uma coleção bem legal Que está republicando Essas primeiras quatro números São todas as republicações Que a própria Mythos já tinha feito Desde os anos 2000 Até 2019 Foram os últimos encadernados que estão aqui Nesse volume E depois a partir do volume 5 Que já foi lançado já faz algum tempo Ele vai trazer histórias inéditas Do personagem que foram lançados Entre 2010 e 2017 18 Quando a Dark Horse perdeu os direitos para a Marvel Aqui a gente tem Dois arcos Ou duas fases Que é interessante a forma como A Dark Horse trabalhou Porque ela a cada 50 ou 25 edições O primeiro volume foram 50 edições Depois 25, 25 Teve alguns com 12 Que é um dos que está aqui E a cada ciclo de histórias A gente tem autores diferentes Então muda o autor Muda o ciclo E nesse caso a gente tem o final Do Timothy Truman Que pegou uma fase Que eu gostei do autor Mas eu acho que as histórias Não estão tão inspiradas Quanto as histórias anteriores E tem a fase do Roy Thomas também Que o Roy Thomas Seria uma retomada Daquele autor Que já trabalhou com Conan Há muito tempo E vai trazer novos Ou uma Novos ares A partir de ares antigos Aquela coisa de trabalhar um pouco A nostalgia Trabalhar com a forma Que o autor já Já é consagrado No meio dos quadrinhos Mas com histórias novas Você tem que dizer Que esse quarto volume Foi Não foi ruim Mas foi o mais fraco De todos até agora Dos quatro Que eu li até o momento Como eu disse Ele não é ruim Mas pra mim Me desanimou bastante Bem Como eu disse A gente tem aqui duas fases Bem Bem importantes Do Conan A primeira Do Timothy Truman A gente tem as edições Que são da 16 a 25 Depois tem uma Uma história especial É Conan E o rei louco E aí a gente vai Pra Road to Kings Road of Kings A estrada dos reis Das edições 1 a 6 E Que é a fase do Roy Thomas E tal Essa fase tem 12 edições As outras 6 edições Vão estar nas próximas Vão estar no volume 6 Bem aqui nessa Nesse início Da primeira metade Do encadernado Que o Timothy Truman Que está trazendo Os roteiros Está fazendo os roteiros Tem uma fase Que o Conan Ele está se encontrando Mais ou menos Isso aqui foi publicado Entre os anos De 2009 e 2010 Nos Estados Unidos E vai mostrar Derrocado dos companheiros livres Esses companheiros livres Que eram um grupo De mercenários Que o Conan Foi fazendo amizade Arregimentando Ganhando cada vez Mais importância Até se transformar No exército principal De um reino No sul Do continente E aqui a gente vai ver Justamente Alguns problemas Que ele tem Sendo uma pessoa importante Ele não só se sente Mas ele é mesmo Uma pessoa importante Naquele reino Mas Ele não é um nobre Então isso vai estar Sempre Incomodando Não o Conan Mas incomodando A forma como ele Não tem Bem Os nobres Eles mudam de ideia A qualquer momento E é isso que a gente vai ver Nessa Nessa história Isso afeta bastante O personagem Não estou nem falando De traição De Prenderem ele E quererem cortar A cabeça do Conan Mas É um outro tipo De traição Que o Conan Não está preparado ainda Ele não está Preparado Para as intrigas Palacianas Mesmo que elas Não sejam Exatamente Cortem-lhe as cabeças Então Fica nesse Fica num Num clima Meio morno Existe toda a ação Aventura Cabeças cortadas Mesmo Mas o Conan Ele Ele é uma pessoa livre Esses companheiros livres Que ele vai levar Esses mercenários Que ele vai levar Para longe Desse reino Que não precisa mais deles Eles são mercenários Eles são caros É Acaba ficando sem Um norte E essa fase Do Esse final de fase Do Timothy Truman Eu senti isso O Conan está perdido E o roteiro Também está completamente perdido A última O último arco Inclusive Das últimas cinco edições Da 20 a 25 Mais ou menos É justamente Uma adaptação As sombras Aqui Sombras de ferro O Luar Inclusive Que teve No segundo volume Teve uma adaptação Dessa mesma história No segundo volume Do Pipoca e Danquim Que está trazendo O material da Glenar E aqui a gente vai acompanhar O Conan Já sem Os seus companheiros livres A gente vai ver Como todos eles vão morrendo E por que Nas primeiras Nessa primeira Metade Do encadernado E depois ele está Nessa ilha deserta Junto com Uma pessoa A Olivia E eles estão tentando Sobreviver nessa ilha Que aparecem piratas Mas também tem Outras Criaturas Fantásticas Ligadas a magia Que o Conan Detesta Então entre O sombrio E a pirataria O Conan Arruma um jeito De sobreviver E fugir Dessa ilha A história É legal Mas Sendo Bastante contraditório Comigo mesmo Que estava Que não gostava Não estou gostando tanto Das histórias Da Glenar Por essa sensação De História Pequena demais São Cem páginas Por cada Ou menos de cem páginas Por cada História Da Glenar Que a Pipoca Na quem traz E que Poderia ter mais Poderia ter mais páginas Poderia ter um desenvolvimento maior Aqui a gente tem Um desenvolvimento maior São cinco edições Da Da Mensal da Dark Horse Mas ela não tem A mesma empolgação Eu não sei se O grande problema Na verdade Foi justamente O Timothy Truman Que Não se encontrou Na fase Que ele Acabou Assumindo Depois o Truman Ele volta Para uma outra fase Que vai vir Posterior a do Roy Thomas Mas por enquanto Esse final Não foi Não foi muito legal Bem A história especial Que vem Logo em seguida Ela tem Foram duas historinhas Na verdade Que é Insano Rei de Gali E o Fardo da Coroa Do Derek Robertson Com as cores Tanto roteiro Quanto arte Esse aqui A gente vai acompanhar Um Conan mais jovem Ele acabou de sair Lá da Da terra dele Para Enfrentar Suas aventuras Acaba Assumindo Um Acaba assumindo Um exército Porque no fim Ele é muito bom Naquilo que ele faz Que é matar todo mundo Muito melhor que O Wolverine No caso E aí ele acaba Entrando para esse exército De Gali Que vai defender Um vale Que ele tem Um domínio De um vale Ele tem Uma briga De domínio Quem que vai ficar Com o local Quem que não vai ficar O Conan Inclusive Ele se transforma No rei No rei Desse vale De Gali Mas Mais uma vez Ele não está preparado Nem para intrigas palacianas Do arco Do Truman Mas ele não está preparado Para ser rei Ele não está preparado Para liderar Um grupo Que não seja Matar, pilhar, destruir Então a história Acaba arrumando Para essa É muito mais Ele quer se manter Como rei Porque é isso Que ele acredita É isso que ele aprendeu Que é o principal Final Da fase É você se transformar No grande líder De um grande território Mas aqui ele percebe Que ele não está preparado É todo um desenvolvimento Para mostrar como o Conan Ele tem que aprender A ser rei Aquilo que a gente sabe Que ele vai se transformar Ele tem que aprender A ser aquilo Não só pela violência Mas Para saber conviver Com Acordos Que precisam fazer Ou Negociações A diplomacia E esse Conan De 20 anos de idade Está muito longe disso O próprio Conan Da história do Truman Que também deve ter Seus 20 e poucos Um pouco mais velho Também está passando por isso Bem A história termina Ela está É o arco fechado Aí volta Para essa continuidade Entra o Roy Thomas Para o arco Da estrada dos seis E o Conan Ele tem a missão Nesse Nessa Nas primeiras seis edições É engraçado Que são doze edições O que o Roy Thomas pega Mas dá para fechar De seis em seis Não sei Das próximas seis Mas pelo menos Essas seis primeiras edições Que está nesse encadernado É meio que ele enfecha Uma história completa Como se não precisasse De mais nada Tem a continuidade Obviamente Mas todas as pontas Soltas Elas estão Preenchidas A arte do Mike Hawthorne E é uma arte Que eu não gostei muito Eu acho que ele funciona Muito bem Para super herói Mas nesse caso Ele não Não correspondeu Ao que eu estava esperando Do Conan Que eu já estava acostumado A ler As histórias Que estão publicadas Aqui Nessa coleção Nas outras edições Também Então a gente vai ter Acompanhar Desde o Conan Como pirata Ele é líder Do grupo vermelho Aqui Esqueci o nome Da irmandade vermelha Desses piratas Que é justamente Logo depois Que ele sai da ilha Que ele consegue A liderança Ele está levando Inclusive A Olivia Junto com ele Mas a Olivia Começa a ter sonhos Com o pai E isso Incita o Conan A ajudar E bem Tem um evento Que vai Ajudar O Conan A chegar a essa conclusão É, tá bom Olivia Eu vou levar você para casa E aí A partir da segunda edição A gente vê essa Road trip Do Conan Levando a Olivia Para casa A Olivia sequestrada Ele vai atrás da Olivia Aí tem um assassino Implacável Atrás dele Num melhor estilo Exterminador do futuro Com mais falas E que Acaba virando Essa correria São seis edições Como eu disse Nesse primeiro Nessa primeira metade Do Roy Thomas A frente do Conan Da Dark Horse E ele tem um desenvolvimento Que me soou Muito super heróico Não sei É uma aventura Menos Menos capa Espada Espada Fintiçaria Que os autores Estavam trabalhando Nas histórias Do Conan E mais Mais épico E que É justamente Esse outro tom Que o Roy Thomas Está dando Ao personagem Que me pegou No contrapé E que eu não curti muito Principalmente o final A gente tem Eu sei que ele tem Doze edições Que ele vai trabalhar Ele vai escrever Ao longo de um ano De histórias Foi entre 2011 2010 e 2012 Mas esse final A gente termina Um arco aqui E a última edição Inclusive é uma correria Para fechar pontas soltas Como se a história Fosse ser cancelada E não tivesse continuação Não sei o que vai ter Na próxima edição No Conan O Omnibus Volume 5 Que vai ter as seis edições Finais Do Roy Thomas Mas é como se ele Partisse do zero Porque ele não precisa mais As propostas Que ele tinha apresentado Na primeira E na segunda edição Na última Na sexta Ele encerra E entrega tudo Como Que a gente poderia esperar Enfim Conan Omnibus Volume 4 Foi como eu disse O mais fraco O que eu menos gostei Nessa Toda esses Discussão 4, 8, 9, 12, 12, 13, 14 1.600 1.700 páginas Que já foram publicadas Do personagem Nesses encadernados Nesses Omnibus Vou continuar Comprando Gosto do Conan Ainda gosto dele Eu quero ver O que vem pela frente Agora Num material inédito Que não foi publicado Pela Amitos Até o momento Enfim Vou ficando pra aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Shopping A do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Presto Gáudio Eu falo sobre filmes e séries Tem também o Fortaleza Quântica O podcast Onde eu Rafael do Multiverso 38 A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Tem listas Episódios atemporais Porque a gente tem Sempre várias recomendações Então procurem O Spotify, o Anchorage Ou qualquer outro Agregador de áudio E o link da Amazon Conan O Omnibus E o material da Amitos Que vocês compram Conseguem comprar pela Amazon E eu queria saber de vocês O que vocês estão achando Desses Omnibus Estão gostando Não estão gostando Vale a pena Não vale a pena O que vem pela frente Se vocês já leram o volume 5 Não me dá spoiler Mas fala se está mais legal Que o volume 4 ou não É isso A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau